A educação de qualidade no interior desse país, então nós temos que estar na rua defendendo a educação do país. Vamos junto à luta, rumo à greve geral, abaixo do governo fascista, então a nossa luta... ... dos estudantes organizados na rua, esse governo se mostra acoguardado com os estudantes. Bom dia a cada representante de cada curso, de cada universidade, de cada unidade popular pelo socialismo, como partido que está quase sendo legalizado ainda.